Mariana, eu quero falar com você. Não tá vendo que eu tô ocupada? Pega a senha. Vem aqui agora, garota. Senta aqui, ó. Você tá me chocando. Eu, hein? Te perguntei nada. Olha só. Eu preciso bater um papo com você e eu vou ser curta e grossa. Bia, agora não dá. Senta aí. Quem mandou você levantar? E olha só, que intimidade é essa comigo? Você tá maluca? Pra você, é Bianca. Tá me entendendo, garota? Primeiro, olha como você fala comigo. E segundo, eu tenho um nome e é Mariana. Quem é você pra falar isso? Se enxerga, garota. Olha só o que me faltava. Ai, que saco falar o que você viu. Olha só, que história é essa de você ficar indo pra casa da minha avó sem a minha permissão? Até onde eu sei, ela é minha avó também. Sua avó é coisa nenhuma. Quem não é seu primeiro fui eu. Eu sou a primeira neta. Tá me entendendo? Olha só, não quero que você vá lá. E outra coisa, eu não te dei permissão nenhuma. Você tem inveja de mim. Se enxergue, hein, pirralha. A verdade é que eu tô de saco cheio de ser tratada como lixo. Desde que você nasceu, todo mundo passa a gostar mais de você do que de mim. Até a vovó passa a gostar mais de você do que de mim. Só porque você é pequenininha, a fofinha, a lindinha. Você acha que eu gosto? Eu tenho nojo de você, garota. Nojo. Oi, vózinha. Tudo bem? Aham, tô indo. Ah, avó, você pode fazer aquele bote de chocolate gostoso pra mim? Obrigada, avó. Te amo, beijo. Tchau, tchau. Mas eu vou acabar com sua raça, pirralha. Eu esperei assentado pra não cansar, tá? Que bem, muito obrigado. Agora dá licença que eu vou comer o bote de chocolate na casa da menina. Tchau.